Eu acho que temos um Giganotossauro apaixonado por mim, porque ele tá me encarando já faz uns 20 minutos. De repente ele quer um pouquinho da minha carne de Nazuto? Vamos levantar aqui e tirar satisfação com ele. O que foi aí, Giganoto? Manda ameaça. Qual é? O que foi, Giganoto? Tava me encarando ali? Eita! Do nada se acordou, saiu correndo. E tá girando. Oh! Oh! Tá dando chute! Ih, ficou bravo agora. Ó, tá vindo, tá vindo. Vamos girar. Então toma aqui, ó. Nossa, ele tá perto, velho. Pera aí, não dá pra brincar muito. Ó, dando zolé aqui. E ficou pra trás! Deve ter batido a cabeça nas árvores. Ela tá ele bravo agora, indo embora. E parece que tem um sarco nervoso aqui, ó. Porque ele tá pingando bastante. Engraçadão você, hein, palhaço. Tá, eu vou descer ali pra tomar água, já que eu já tô ficando com sede. Vamos deixar o sarco lá atrás e o Giganotossauro ainda tá lá no fundão. Então tá tranquilo. Vamos chegar correndo aqui. Tomar aquela bela água, né? Escutou um barulho aqui pro lado. Perigoso, galera. Perigoso. Ah, lá, ó. Beleza. É um Deino saindo atrás da pedra. Pelo menos ele tá longe. Acabei de conseguir algumas amizades aqui, ó. Parece que tá todo mundo conversando tranquilo. O cara trouxe um presente pra gente até. Um pedaço de Deino. Pelo menos parece um crocodilo ali na boca dele. Caraca, acho que vai ter treta ali no fundo, ó. O Spinoossauro mandou ameaça pro outro. Não, só mandaram o grito mesmo. Geral sentado aqui, só conversando e observando. Acho que tá bem tranquilo o dia, né? Não parece que vamos ter muitas dificuldades. A menos que aquele Spinoossauro venha até aqui. Mas ele tá indo pra água. O cara parece que quer enterrar aqui a cabeça do Deino. Pior que é mesmo, olha. É uma oçada. Nossa, ela é tão pequena. Tá tendo uma treta aqui na frente. Eu vou ver se consigo ajudar o meu brother. Ih, nem precisou. Nossa, o cara me deu uma rabada no tanto de vida que tirou. Eu ia ajudar ele, velho. Nossa, o cara deu um mega giro, o Beyblade. E tirou metade da minha vida, praticamente. Que isso, velho. Não, não, não. Calma aí. Deixa eu deitar e recuperar aqui, né? A gente vai precisar. Do nada. E eu indo ajudar ainda. Achando que tá, né? Tem o Spinoossauro filhote ali. Tudo bem, é filhote. Mas o cara foi violento com a gente. E olha o jeito que eu tô deitado. Parece que eu tô falecido, velho. Uma carcaça jogada. Agora estamos aqui levemente poderosos. Com algumas habilidades a mais. E eu vou chegar e me alimentar aqui, né? Até porque a gente tá com fome. E vou tentar ver se eu encontro alguns outros Nazutos. Pra, de repente, fazer um grupinho. Eu não quero entrar no meio, lá onde tem geralmente a Muvuca. Justamente por ser mais violento. Eu quero ficar meio nas beiradas aqui, tentando encontrar alguma coisa. E também, né? É mais tranquilo pra gente lutar caso precisar. Ali no meio, se a gente for, sei lá, atacar algum carnívoro. A gente pode ser atacado por uns 50. Opa! Olha só, tem um aqui, ó. Mas o que ele tá vindo? É herbívoro, cara. Amigo. O que ele vai fazer? Tá, mandando amizade, beleza. Ah, eu já tenho um amigo Saurópode agora. Ele tá crescendo ainda. E aí? Opa! Aquele ali já... Ele já manda ameaça. Tá na hora do pau! Ah, não. Toma, então. Vou dar no meio. Ah, acertei. Aí, ó. Pega ele, pega ele. Aí, o cara já tá correndo, ó. Toma. E eu acho que o cara... Eu acho que o cara tinha mandado amizade ainda, né? Ele tem uma cara meio violenta, né? Ó, girei. Quase. Boa. Vai que eu vou atrás. Aí. Deu pisão. Vou tentar proteger o meu brother. Toma. Acertei ele. Quebrei a perna. Aí. Vamos dar uma corrida. Toma. Acertei. Ele tá quebrado, galera. Tá quebrado. Nossa. Ele deu rabada. Acho que ele tá fugindo, galera. Não tá aguentando. Tá com a perna completamente exposta ali. Toma. Acertei ele. Quebrei ele, galera. Quebrei ele. Boa. É isso aí. Acertei. Acho que ele vai cair. Tô colado atrás. Não, tô cansado. Vai, 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 vai. Não deixa, não deixa. Acertei. Acertei. Aí, derrubei. Boa. Mandei amizade. Calma. Nossa, ele saiu desesperado lá. Conseguimos. Aí. Conseguimos derrotá-lo. Boa, garoto. Vamos deitar aí agora. Recupera. Você tá precisando. Nossa. Nem tá machucado, né? Quer um band-aid aí, garoto? Acho que dá pra sarar um pouco. Faleceu agora. Ah, temos que cuidar porque aquele giganotossauro pode aparecer aqui. E calma, galera. Estamos em um servidor PVP. Pode tudo. A pauleira é o que manda. O caos é o que domina. É a ciência. Ah, eu acho que ele tá descansando bem, ó. Já tá recuperando ali. Dá pra ver que a pele dele já tá voltando a ficar mais vívida. Ele tá passando o Dayno Kairos lá no fundo a toda velocidade. Eu acho que ele tá fugindo de algo. E de fato, ó. Um carnívoro atrás dele. Pra vocês verem, né? Isso aqui é amizade. A gente mal se conheceu e já saiu no soco com um carnívoro. Isso aqui é grupo, galera. Proteção completa. E agora eu tô tomando conta dele enquanto ele tá se recuperando aqui. Ah, é o amor, né? É o amor. E parece que ele tá bem curado. Até porque a ferida já tá desaparecendo. Tô escutando algo aqui pro lado. Pera aí. Ó, eu acho que temos alguns herbívoros sendo atacados lá, ó. Ih, rapaz. Será que a gente vai defender, amigo? Olha lá, ó. Vamos lá ver, vamos lá ver. Ele tá vindo aqui, ele tá vindo. Vambora, vamos tentar ajudar. Vamos ver quem é que precisa da nossa ajuda. Ah, eles tão atacando ali um dentes de sabre. Pera aí que a gente vai chegar. Ó, a cavalaria chegando. Ó, a cavalaria. Nossa, quase. Quase acertei. Deixa eu pegar mais um giro aqui. Toma, vou expulsar. Aí, expulso. Ih, tá voltando. Toma, acertei. Não. Nossa, tomei aqui do outro. Vai pra lá. Aí, botei pra correr. Muito bem. Tá chegando a cavalaria. Nossa, o cara pisou em mim, velho. O cara só pisou em mim. Beleza. Aí, tá aqui o nosso amigo. Vou ficar junto com ele, né? Os outros parecem que agora estão mais de boa. Já conseguiram se recompor. E aí, garoto. Alguma coisa pra gente? Aqui tem um Megalane atacando. Eu acho que ele viu a gente, saiu correndo já. Olha onde ele tá voltando ali, ó. Pera aí, vamos ajudar. Ó, foi pra lá já. Protegendo os herbívoros. O que foi? Tem alguma coisa aqui? Ele tá gritando. Não sei pra quê. Só deixa eu deitar um pouco porque eu quero recuperar. Eu fiquei ferido devido à batalha. Ainda tomei uma cabeçada e uma pisada gratuita. Ele tá indo embora com os sauropodes. E ele foi embora sem nem olhar pra mim. Sério, me senti quebrado agora, galera. Me senti quebrado. Cara, e o pior é que ele tá indo junto lá, ó. Ele tá indo. Nem olha pra trás. Beleza, né? Segui aqui. Rumo ao horizonte. E é com isso que a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. Tivemos altas batalhas. Passamos por algumas aventuras. Mas eu espero que vocês realmente tenham gostado. Então, valeu a todos. Muito obrigado. E é isso aí. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus